Marcelo, querido, o Osório pediu pra eu falar contigo hoje. Comigo. Aqui tá o microfone. O Clube do Choro, esse final de semana... Pega pra gente conversar um tiquinho. O Clube do Choro, esse final de semana, como é que tá aí? Pro pessoal que tá em casa, quer apreciar boa música com vocês. Faz com o Osório passou a bola pra você. É, sobre isso é com o Osório. Ah, é? Comigo é porque eu sou o convidado do grupo hoje. Você é convidado do grupo? Isso. Você não faz parte do grupo? Eu faço porque o grupo aceita todo mundo. É um grupo muito inclusivo. Mas o meu instrumento é a trompa. É a trompa, é um instrumento sinfônico. Ah, é? Eu toco na Orquestra Sinfônica da UEL. Dá uma palhinha aí. Que lindo isso. Que lindo, né, gente? Temos uma única mulher aqui. Fala seu nome, minha flor. Rebeca. Ô, Re, faz uma palhinha do pandeiro pra gente. Que delícia. Que gostoso. E você, meu querido? Fala seu nome. Hélio Ribas. Hélio, que instrumento é esse aí que você tá na mão? Esse aqui é o ovo ganzá. Posso pegar no seu ovo? Posso. Fica à vontade. Você conhece aquela música? Pega no ganzê, pega no ganzá. Ah, isso aqui. Mentira. Como é que toca isso aqui? Sim. Tipo caixinha de fósforo? Também. Tô brincando. Mas, gente, fantástico. E esse outro? Esse aqui é outra versão. É outra versão. Não é na forma de ovo. Ah, é? Toca aí. Vamos ver. Ai, que gostoso. Uhul! Que delícia! Aqui eu já sei, a cavaquinha. Isso. Esse é o cavaquinha. Fala teu nome. É o Wellington. Wellington, faz uma palhinha aí no cavaquinha. Esse cavaquinha é bonito, né, Wellington? Obrigado. Eita! Uhul! Que espetáculo! Aqui no violão. Aqui é o violão de nylon. De seis cordas, né? Por que você falou de nylon? Porque o do Osório é o de aço de sete cordas. A diferença é o quê? Dói o dedo. Um dói o dedo, o outro não. Um, o timbre é mais estridente por causa do aço e tem uma corda mais grave, né? Que faz as baixarias que a gente fala. Que baixaria! É uma baixaria. Toca aí, vamos ver. Eita! Mas já conquistou muita mulher com esse violão, fala a verdade. E aqui, Osório, o seu violão, então... Então, no choro tem muito essa questão de dois violões, né? Dois ou até três violões. Então, o padrão tradicional é que haja um violão de sete cordas, né? De cordas de aço. E um ou dois violões de cordas de nylon, né? Então, nós podemos poder fazer isso aqui, né? A gente pode fazer... Ai, que delícia. Ai, isso foi muito. É uma cunhão de zoos, né? Ah, que lindo! Então, vamos pedir bala com o Clube do Choro. Eu volto já com essa maravilha de música. E aí Tchau. Tchau. Vitrine.